Olá, o prefeito Abimael Borges solicitou uma coletiva de imprensa no Palácio do Araguaia de Vila Rica, nesta terça-feira, dia 19, para esclarecer alguns pontos sobre o sistema de rastreamento e gerenciamento de frotas do município. Nós vamos conversar com o prefeito Abimael Borges, prefeito de Vila Rica, sobre a contratação de uma empresa para gestão e gerenciamento de frotas por sistema de gestão automotiva e esse contrato que tem gerado alguma repercussão, tem repercutido não só em Vila Rica, mas também na imprensa local. Prefeito, gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar sobre essa contratação, o motivo dela e qual serviço ela vai estar prestando para a administração e para o município de Vila Rica. Boa tarde ao Rafael, Lucas, Simone, Jean, Isael, Kiko, Helder, que se faz aqui presente. Muito obrigado a vocês aí pela presença, por estar dando-nos a oportunidade de estar explicando sobre isso aí. E a gente ficou tão empolgado que às vezes não teve o devido cuidado de estar explicando para a sociedade, para a Câmara de Vereador, para a imprensa, como funciona isso aí. Às vezes depende da forma das pessoas pensarem, acho que simplesmente formamos um gerente para vir cuidar dos carros, dos automóveis. Não, não é isso. Esse gerenciamento de frota, ele cuida do todo. Para a compra de combustível, para a compra de peça, para a compra de pneu, para lavador, para a retífica de pneu, para a retífica de motor. Enfim, toda a manutenção do automóvel é feita em cima disso aí. Hoje em Vila Rica a nossa frota é composta por mais de 100 automóveis, caminhão, mais de 100 máquinas que rodam aí. Então, quer dizer, nós vamos ter uma comunidade muito grande. Essa contratação nossa é por um ano, ela pode ser renovada por mais de quatro anos, ela pode chegar a cinco anos. Então, dependendo da conveniência de ambas as partes, tanto nossa quanto da empresa, vocês vão evitar 150 a licitação. Só da gente evitar esse monte de licitação, para nós vai ser uma maravilha. Por quê? Evita muita mão de obra, muita dor de cabeça, muito transtorno. Nós sabemos da dificuldade dentro da licitação, vai fazer uma cotação de preço. Eles perguntam se é particular ou se é público. Se for particular é um preço, se for público esse valor aumenta muito. Eu, para ser sincero, fico bem longe da licitação. Nós temos um setor de licitação que eu confio, incluindo nós mantivemos as mesmas profissionais que faziam a licitação da gestão anterior. Então, como eu acredito, são bons profissionais, não fiz mudança, eu acredito. E além disso aí, nós temos uma comissão que acompanha todas as licitações. Então, eu só entro, quer dizer, eu só entro em ação quando tem qualquer sinal, qualquer reclamação que me convida, aí eu chego para perto. Mas se não, eu deixo correr normal. O setor de licitação tem autonomia para fazer isso aí. E que não faça isso aí, eles não fazem sozinhos, tem mais uma comissão de quatro pessoas. E que não possam fazer besteira. Gente, eu acredito no setor de licitação e na comissão também que acompanha. Então, eu só aproximo do setor de licitação quando tem qualquer denúncia, qualquer reclamação de alguma irregularidade. Se não, nem ali perto eu passo. Não opino por isso, nem por aquilo. Eu quero que todos participem, eu quero que todos ganhem a licitação. Então, é isso aí. Então, qualquer esclarecimento que precisar, é tranquilo. Como que é feito esse gerenciamento? Se chegar em Cuiabá, Cuiabá vai estar mostrando qual o poço que tem o melhor preço. E a partir dali, o próprio sistema vai direcionar, por meio de GPS, levando a gente a bacia naquele poço que tem o melhor preço. Nos foi garantido por essa empresa, antes de firmar esse contrato, que a gente deve gerar uma economia em torno de 20% a 30% do que a gente consome hoje. O valor contratado foi um valor de R$ 5.740.500. Não quer dizer que a gente tem que gastar esse dinheiro todo. Inclusive, nós temos uma média aqui, dentro dos valores que nós gastamos nos 4 do último ano, deu média R$ 4.047.000. E tem um reajuste, tem uma correção de lá para cá. Nós gastamos ali R$ 4.800.000, não vai pagar R$ 5.740.000, vai pagar os R$ 4.800.000 que gastar durante todo o ano. Então, esse é um valor previsto, igual a qualquer outra licitação. As outras licitações também é feito assim. Você conta lá dentro de higiene alimentício, 3 milhões de higiene alimentício. Não quer dizer que você vai consumir 3 milhões, mas você tem aquela margem de 3 milhões para estar consumindo. Eu quero aí deixar bem claro e até pedir desculpas às pessoas de não ter esclarecido, a toda a população, a todas as pessoas que interpretaram mal isso aí, de não ter esclarecido. No início, a gente estava empolgado, super satisfeito. Então, nós estamos convencidos que é um sistema bom, nós temos certeza só daqui a uns dias. Agora, a gente está convencido, até porque nós temos hoje 35 prefeituras que já usam esse sistema. Nós temos 12 órgãos que usam esse sistema. Eu quero acreditar, amigos, que o Tribunal de Contas não ia estar entrando num barco furado. A Assembleia, o DENIT, é todos esses órgãos que eu citei aqui, que participam dessa... Então, acho que todos os órgãos do Estado participam. Falei da M&M, da Câmara Federal, inclusive da Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas, que é o que nos fiscaliza, a Assembleia de Mato Grosso, o DENIT, dos EFMT, a Fundação Regional do Índio, o Tribunal Regional Eleitoral, que privo muito para a transparência, pela clareza, que são muito rigorosos. A Procuradoria Geral de Justiça do Estado está dentro desse sistema, a Embrapa e o IDEA. Então, quer dizer, nós levamos, nós tivemos todo um cuidado, foi feito todos os análises e, principalmente, esse currículo dele, esse histórico deles aí, para quem expressa serviço. Os vereadores já procuraram o senhor para se esclarecerem sobre esse contrato. O que o senhor dá, então, a essa polêmica que foi gerada em torno desse contrato? Não, eu acredito, Rafael e demais amigos, o que aconteceu foi da notícia mal dada, talvez até com um pouquinho de maldade, dado o sistema que foi passada essa notícia. Então, essa notícia veio de fora, eu acho que foi a forma que foi conduzida. E hoje eu estive, inclusive, com alguns vereadores, inclusive com o presidente da Câmara, aonde eu falei para ele, ontem foi convidado a fazer alguns esclarecimentos, trocar algumas ideias, a secretária de Cultura desse Curto Lazer, foi lá com todo o prazer, que é obrigação nossa de estar prestando esclarecimento, foi o secretário de Educação, e eu perguntei ao presidente da Câmara, por que também que ele não chamou para a gente esclarecer do sistema SAGRA? Então, eu acho que eles podiam ter nos procurado, que ele não precisava nem estar falando em sessão. Ele podia até estar falando em sessão, o que realmente é o sistema SAGRA. A gente ia ter todo o prazer de estar esclarecendo. E ele falou que acabou passando pela cabeça, acabou esquecendo, então tá, tudo bem. Mas a gente está tendo esse momento oportuno de estar esclarecendo. Mas assim, a gente está em aberto, você falou que vai pedir, até agora não chegou o ofício aqui pedindo o processo, a gente vai entregar esse e qualquer um outro processo, esse e qualquer um outro processo de licitação ou de contratação direta, que é um direito da Câmara de Vereadores. E não vou falar só da Câmara de Vereadores, não, acho que a maioria das coisas está no portal de transparência, é de toda a população que tem direito a saber. Esse valor de pouco mais de 5 milhões e 740 mil reais, ele está em curso não só o serviço de gerenciamento da empresa, eu digo aí a versão do software que vai fazer esse gerenciamento automático, mas também já está em curso o valor estimado da manutenção dos veículos, que eu digo peça, o combustível que é estimado no mês a ser gasto, vai sair desse valor de pouco mais de 5 milhões e 740 mil reais, é isso? A diária com o pessoal não, mas toda a despesa com esse veículo está em curso, sem dúvida que vai ser, o profissional vai ser excelente. Eu quero aqui até elogiar o quadro de funcionário que tem vida rica, nós estamos cercados de bons funcionários, sem dúvida que pinta um ou outro, que às vezes dá algum probleminha, mas são pessoas boas, gostam de trabalhar, responsáveis, tanto aqui dentro do Paço Municipal, quanto os profissionais da obra, às vezes o pessoal era criticado dentro da obra, que trabalhava pouco e fazia aquilo, às vezes não era dado condição, quando nós assumimos a Secretaria de Obra ali mesmo, a maioria dos carros, das máquinas, estava no topo, estava sem condições de trabalho, como é que esse profissional vai trabalhar se não está em condições? Então veja assim, nós estamos cercados de bons profissionais, então é de vez trabalhar com convicção, com alegria, então faltava condição. Quando nós assumimos aquilo que eu falo, nós estamos aqui para falar do Saga, da frota, mas vamos falar assim rapidinho da situação que nós pegamos. Tinha uma caminhonete quebrada em Araguaíno, tinha um caminhão tombado, tombou, levou para Goiânia para reformar, quem não reformou, e tinha duas retos-escaladeiras em Cuiabá. Aí tivemos que ir juntando isso tudo aí e trazer para cá. Trouxemos, arrumamos, inclusive arrumamos em prazo reto, em três meses estava tudo pronto, nós colocamos para funcionar, graças a Deus a gente vê uma satisfação com as pessoas trabalhando, mas a gente tem dado condição de trabalho para eles, tem dado segurança. Então, quer dizer, aí o sistema também, eu acredito também que vai trazer uma segurança maior para eles também, uma tranquilidade maior, principalmente a grande maioria que são bons profissionais. Prefeito, agora sobre a empresa, a Saga Comércio Serviço Tecnologia Informática Limitada, como é que foi feita a escolha dessa empresa para oferecer esse serviço para o município de Vila Rica. Houve uma licitação, não foi necessária a licitação, por que não? Talvez até isso também tenha sido um dos motivos dessa polêmica que repercutiu na imprensa local, também por veigadores do município que chegaram a fazer um pronunciamento na sessão de ontem sobre essa contratação aí de mais de 5 milhões para esse serviço aqui em Vila Rica. É certo, como nós sempre prezamos pela transparência, né, Rafael? Não, foi feito por inegibilidade, não foi feito licitação. E por que por inegibilidade? É a única empresa no país que presta 6 serviços, todos esses serviços. Tem outras empresas aqui dentro do Estado, até teve alguns municípios que teve problemas. Mas por que? Foi contratado só o fornecimento de diesel. Para fornecer cartão, para fornecer diesel, tem várias empresas por aí que fazem isso. Agora, essa empresa, ela tem 6 modalidades, que não tem nenhuma outra que usa essas 6 modalidades. É onde eu falei. Vem diesel, vem o cartão, vem o rastreamento, vem peça, vem pneu, vem lavador. É toda assistência para a frota, para o automóvel. Não tem nenhuma outra empresa dentro do que a gente sabe que tem condições de fazer isso. Como não tem nenhuma outra que preste esse tipo de serviço, então por isso foi feito por inegibilidade. Essas pessoas que tenham muito cuidado, muita paciência, eleição ainda é o ano que vem. Que não começa a eleição esse ano não. Que às vezes vem algumas críticas, vem algumas coisas. Eu estou aberto à crítica. Eu não tenho problema nenhum com crítica. Mas às vezes começa alguma especulação, porque vem uma eleição no ano que vem, já começa a querer desgastar uma imagem, que a gente procurou zelar dela por 53 anos. Tenho 53 anos de idade. Graças a Deus a gente procurou zelar dessa imagem. Não é esses quatro anos meus na prefeitura que eu vou mudar. Eu não mudei com as pessoas e nem a minha personalidade vai mudar. Então só que tenha paciência. Eu não mudei com as pessoas e nem a minha personalidade vai mudar. Eu não mudei com as pessoas e nem a minha personalidade vai mudar.